No exato momento, uma confusão, uma confusão, foi agarada essa jovem, foi agarada essa jovem. Venham, 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 venham. Venham, 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 venham. Apenas, ela foi encontrada convosco, o que está acontecendo? A população simplesmente só queria a parte dela onde tem os votos. Simplesmente, é o que está acontecendo neste momento, no Distrito Gurúe. No Distrito de Gurúe, ela queria fazer o enchimento de votos. Então, recensou na escola 25, mas ainda está aqui. A população só está pedindo uma coisa, a pasta dela. Simplesmente...